Fazer compras no supermercado continua difícil, né? Tá um absurdo, viu? Hoje eu peguei uma promoção no óleo aqui, viu? A Caetiane é pasteleira e tá num sufoco pra não passar os preços que só aumentam para os clientes. Caiu muito as vendas. Ontem eu fiz uma feira, o que deu foi no cartão. Dinheiro mesmo, muito pouco. Aí hoje como é que eu compro? O dinheiro não dá. O jeito é bater perna. Tô pesquisando nos mercados todinho. Hoje eu fui no mercado dele pra comprar tomate, pra fazer a salada da feira amanhã. Tá 12,50 quilos de tomate. E a cebola... Não, o tomate tá 10,50 e a cebola tá 12. Goiânia registrou no mês passado a maior inflação do país, 0,56%. Entre os grupos de maior influência, alimentos e bebidas. A estratégia da Rafaela é aproveitar as promoções. Geralmente os mercados, na segunda é uma coisa, na terça é outra coisa. E aí você sair pesquisando e andando de mercado em mercado pra aproveitar as promoções. Diante desse cenário, pra atrair mais clientes, supermercados de Goiânia e região metropolitana tem apostado nas promoções em datas comemorativas. Mesmo agora, em novembro, antes do Natal, os empresários acreditam no aumento das vendas impulsionadas pela Black Friday e Copa do Mundo. É um período de grandes negociações frente à indústria, fornecedores, pra ter bons preços e pra ofertar isso pro nosso cliente final. É um período de Copa do Mundo, é um período festivo, né, que vamos torcer aí pelo Hexa. E vamos ter aí grandes ofertas no setor de açougue e bebidas, que é o período de festa. Já para as compras de Natal, a Rafaela vai esperar mais um pouquinho. Ainda não comecei a comprar nada, ainda não. Esperando ficar mais barato. Isso, esperando ficar mais barato.